E o mundo é da segurança eletrônica. Casas, comércios, postos, empresas, enfim, cada vez mais aumentam os clientes desse sistema. O poder estaria nas câmeras, que filmam todo o perímetro do lugar. Nada escapa do olho eletrônico. E quando acontecem assaltos, as imagens servem para identificar criminosos, o que auxilia na elucidação de crimes. Este empresário, que tem câmeras de filmagem no seu estabelecimento, garante que o sistema inibe, mas nem tudo é perfeito. A gente fica sabendo quem foi que roubou o posto. Mas aí, questão de saber realmente, de prender o cidadão que fez o ato criminoso, depende da polícia. E aí eu acredito que eles não têm como prender todo esse pessoal. As imagens do circuito interno são enviadas para a polícia em caso de assaltos. Essas imagens, elas ficam guardadas no posto, 60 a 90 dias guardadas. Aí depois dos 90 dias que elas vão deletadas. A própria polícia tem um sistema parecido. O Guardiões monitora as principais ruas da cidade, avisando os policiais nos casos de assaltos em andamento. O projeto é bom, porém caro. Por isso, o Guardião não está espalhado por todas as ruas e avenidas de Teresina.